Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de notícias e informações sobre o Fortaleza. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre um possível acerto de contratação que até agora não foi confirmado, até o horário que eu estou gravando esse vídeo não foi confirmado pelo Fortaleza, mas o Anderson Azevedo, do futebolista, meio que confirmou essa negociação. A gente vai saber a confirmação mesmo quando o Fortaleza pronunciar de forma oficial, de forma oficialmente. Talvez seja aí nas próximas horas ou talvez não, deve ser só uma conversa de jornalismo, mas o Anderson Azevedo do futebolista falou, então ele é um jornalista bastante respeitado no estado, um veículo de comunicação que é o futebolista, então é bem relevante. Então vamos falar essas informações aqui, vou falar tudo sobre esse zagueiro que possivelmente está chegando no FEC. Mas antes te convido a se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, que tem conteúdo sobre o Fortaleza todos os dias. Hoje, nesse dia histórico, estudiantes versus Fortaleza, você tem que ficar ligado, então se inscreve aí e também deixa o like aí, deixa o like nesse vídeo que é bastante importante e vamos falar dessas informações aqui. Emanuel Brits, é isso mesmo, o zagueiro do União Santa Fé barra lateral esquerdo, como dizem, mas já já a gente vai botar aqui o mapa de calor dele dessa temporada, qual foi a posição que ele jogou mais ali durante essa temporada, mas ele é um zagueiro que também joga de lateral esquerdo, que foi aí anunciado pelo Anderson Azevedo. A certeza é que tem um zagueiro fechado, isso o Marcelo Paes falou no pronunciamento na segunda-feira, e o Anderson Azevedo falou que seria esse zagueiro, o Emanuel Brits do União Santa Fé. Então pode ser que seja verdade, é um jornalista bastante conceituado, bastante respeitado, que é do futebolês, sistema de agradeiro e tudo mais, por isso que a gente já bota muitos créditos, e ele citou ainda que o Fortaleza acertou com esse zagueiro, que é argentino, que estava disputando a Sul-Americana pelo União Santa Fé. O jogador, segundo ele, deverá voltar com a delegação tricolor de La Plata e é o quarto reforço do tricolor do PC. Mas quem é esse Emanuel Brits? Eu vou colocar aqui o nome, o sofá score dele, que é bastante importante, que mostra o mapa de calor. E cara, a gente tem aqui o mapa de calor deles, acho que já está na tela, está assim, confirmado aqui. Mas enfim, não foi confirmado pelo Fortaleza ainda, mas é um bom zagueiro, pelo que eu já ouvi falar, eu não sei, não conheço, mas o que eu ouvi falar é que é um bom zagueiro, que está fazendo, era uma das melhores temporadas dele lá com o zagueiro mesmo. Então, está aqui, ele tem 30 anos, o Beats aqui, e a gente vê que ele joga muito pelo lado direito. Nesta temporada, pela Copa Sul-Americana, que está selecionada aqui, Copa Sul-Americana, ele jogou mais pelo lado direito da zaga. Ou seja, poderia ser um zagueiro esquerdo ou direito. Mas, mais calminho aí, que a gente bota aqui, Liga Profissional de Futebol, que é a liga lá, que ele compete, no caso aqui, enfrentou já até o Boca Juniors e tudo mais. A gente vê aqui que ele teve cinco partidas, não teve tantas partidas assim, mas jogou no lado direito. Ou seja, é um jogador com uma versatilidade bastante interessante. Um zagueiro que a gente pode assemelhar, claro que não é assemelhando totalmente, com o Ceballos. O Ceballos joga nas três posições. A gente já viu ele jogando, claro que na posição que é a dele, que é a linha do Benevenuto, que ele não tem tantas oportunidades, por conta do Benevenuto sempre estar disponível. Ele joga, às vezes, na do Tite. Ou ele está jogando mais quando, principalmente depois que o Tinga se lesionou, desde que o Tinga se lesionou, está jogando mais pelo lado ali do Tinga, que é o lado direito. Então, são os jogadores assim que a gente pode dizer que tem uma versatilidade, né? Jogam nas três posições. É o caso aqui do Emiliano, né? Emiliano não, é Manuel Brits, né? Eu não sei porque eu falei Emiliano, mas está aqui, ó. Ele tem uma versatilidade. Nessa temporada, ele já jogou, como a gente vê, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e estava jogando atualmente aqui mais pelo lado direito. Pode ser que a gente vê aqui, né? Não só faz corre, né? Que botam ele nas três posições, né? Então, é um zagueiro com versatilidade, né? Com bastante repertório, a gente pode dizer, né? E é uma das coisas que o Fortaleza gosta bastante, né? De tampar os buracos com os jogadores que fazem várias posições. Não é à toa que contratou o Otero, que faz várias posições. É à toa que contratou o Thiago Galhardo, que também faz várias posições, apesar de ser o melhor momento foi no ataque, né? Mas, enfim, é isso, né? As informações são essas. Se o Fortaleza confirmar, trarei um vídeo aqui falando sobre o contrato dele, informações mais precisas sobre isso. Mas, enfim, esse zagueiro que estava no União de Santa Fé, né? União Santa Fé. E poderá acertar com o Leão nas próximas horas, segundo Anderson Azevedo. Então, é isso, né? As informações citadas, né? Deixe seu like aí e se inscreve aqui no canal para acompanhar mais sobre, né? Sobre a negociação e sobre outras informações sobre o Fortaleza. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!